Uma receita para o autocontrole que, a atenção regula a emoção. Este pequeno recurso usa a atenção seletiva para acalmar a amígdala agitada. Desde que um bebê se mantenha focado em alguma coisa que o interesse, a aflição diminui. No instante em que aquela coisa perde a fascinação, a aflição, se ainda está presa nas redes da amígdala, volta com força total. O truque, evidentemente, é manter o bebê intrigado o tempo suficiente para a amígdala se acalmar. Quando as crianças aprendem a dominar essa manobra da atenção, adquirem uma de suas primeiras habilidades de autorregulação emocional, que tem enorme importância para seus destinos, como administrar a rebelde amígdala. Esse recurso exige atenção executiva, uma capacidade que começa a florescer no terceiro ano de vida, quando uma criança pequena é capaz de demonstrar controle esforçado, concentrar-se segundo a própria vontade, ignorando as distrações e inibindo os impulsos. Os pais podem perceber esse marco quando um bebê faz a escolha intencional de dizer não a uma tentação, como esperar pela sobremesa depois de ter comido mais algumas porções do que está em seu prato. Isso também depende de atenção executiva, que floresce em força de vontade e autodisciplina. Ou nossa capacidade de administrar nossos sentimentos perturbadores, ignorar nossos caprichos para conseguirmos nos manter focados num objetivo. Aos oito anos de idade, a maior parte das crianças domina algum grau de atenção executiva. Essa ferramenta mental administra a operação de outras redes cerebrais para habilidades cognitivas, como aprender a ler e a realizar operações matemáticas e questões acadêmicas em geral. Veremos mais disso na parte 5. Nossa mente utiliza a autoconsciência para manter tudo o que fazemos nos trilhos. A metacognição, pensar sobre pensar, permite que saibamos como estão indo nossas operações mentais e possamos ajustá-las conforme for necessário. A meta-emoção faz a mesma coisa, regulando o fluxo de sentimentos e impulsos. No design da mente, a autoconsciência tem a função de regular nossas próprias emoções, bem como perceber como os outros estão se sentindo. Neurocientistas enxergam o autocontrole através das lentes da função executiva das zonas cerebrais subjacentes, que gerenciam habilidades mentais, como autoconsciência e autorregulação, habilidades críticas para conduzirmos nossas vidas. A atenção executiva é a chave para a autogestão. Esse poder de direcionar nosso foco para alguma coisa e ignorar as outras permite que tragamos à mente o tamanho da nossa barriga quando vemos aquelas fatias de torta de sorvete no freezer. Esse pequeno ponto de escolha abriga o cerne da força de vontade, a essência da autorregulação. O cérebro é o último órgão do corpo a amadurecer anatomicamente, continuando a crescer e a se moldar até os 20 anos, e as redes de atenção são como um órgão que se desenvolve em paralelo ao cérebro. Como todo pai de mais de um filho sabe, desde o primeiro dia de vida os bebês são diferentes uns dos outros. Um é mais alerta ou mais calmo ou mais ativo do que o outro. Essas diferenças de temperamento refletem a maturidade e a genética de várias redes cerebrais. Quanto do nosso talento para a atenção vem dos nossos genes? Depende. Acontece que diferentes sistemas de atenção têm diferentes graus de hereditariedade. A hereditariedade mais forte é para o controle executivo. Mesmo assim, construir essa habilidade vital depende em grande medida do que aprendemos na vida. A epigenética, ciência que estuda como o ambiente impacta em nossos genes, nos diz que herdar um conjunto de genes não é por si só suficiente para que eles tenham importância. Os genes têm o que equivale a um interruptor bioquímico de ligar barra desligar. Se nunca são acionados, é como se sequer o estivéssemos. O acionamento do interruptor ocorre de várias maneiras, incluindo o que comemos, a dança de reações químicas dentro do corpo e o que aprendemos. Força de vontade a destino. Há também o teste do Marshmallow, um lendário estudo realizado pelo psicólogo Walter Mischel na Universidade de Stanford, na década de 1970. Mischel convidou crianças de 4 anos de idade, uma a uma, para uma sala de jogos no Jardim de Infância Bing, no campus de Stanford. Na sala, mostravam à criança uma bandeja com marshmallows ou outras glosemas e diziam para ela escolher alguma que desejasse. Então vinha a parte difícil. O pesquisador dizia à criança, você pode comer o seu doce agora, se quiser. Mas se não comer até voltar depois de resolver um problema, você poderá escolher dois doces tamanho autocontrole. Eram feito e tanto sob condições tão ruins para uma criança de 4 anos. Haviam sido eliminadas da sala quaisquer distrações. Nada de brinquedos, livros ou mesmo quadros nas paredes. Cerca de um terço das crianças pegava o marshmallow imediatamente, enquanto o outro terço ou mais esperava por intermináveis 15 minutos até ser recompensado com dois marshmallows, o outro terço se situou em algum ponto entre um grupo e outro. O mais significativo, os que resistiram à sedução do doce receberam pontuações mais altas em medidas de controle executivo, principalmente na realocação da atenção. É a forma como nos focamos é a chave da força de vontade, diz Michel. Suas centenas de horas de observação de crianças pequenas lutando contra uma tentação revelam a alocação estratégica da atenção, com suas palavras, como a habilidade fundamental. As crianças que esperaram durante todos os 15 minutos o fizeram, se distraindo com artimanhas, como jogos de faz de conta, cantando ou cobrindo os olhos. Se uma criança simplesmente ficava olhando fixamente para o marshmallow, ela dançava, ou, mais precisamente, o marshmallow dançava. Pelo menos três subtipos de atenção, todos eles aspectos da atenção executiva, estão em jogo quando confrontamos o autodomínio com a gratificação instantânea. O primeiro é a capacidade de voluntariamente desligar nosso próprio foco de um objeto do desejo que prende poderosamente nossa atenção. O segundo, resistir à distração, nos permite manter nosso foco em outro lugar, por exemplo, em jogos de faz de conta, em vez de gravitar ao redor do suculento objeto. E o terceiro permite que mantenhamos nós a meta no futuro, como os dois marshmallows mais tarde. Tudo isso resulta em força de vontade. Está tudo muito bem para as crianças que demonstram autocontrole numa situação artificial, como a do teste do marshmallow. Mas, e quanto a resistir às tentações da vida real? Aqui entram em cena as crianças de Dunedin, Nova Zelândia. Dunedin tem uma população de apenas pouco mais de 100 mil homens e abriga uma das maiores universidades do país. Essa combinação fez dela uma cidade perfeita para o que pode ser o estudo mais importante nos anais da ciência até hoje quanto aos ingredientes do sucesso na vida. Num projeto assustadoramente ambicioso, 1.037 crianças, todos os bebês nascidos ao longo de um período de 12 meses, foram estudadas intensamente na infância e depois acompanhadas durante décadas por uma equipe com profissionais de diversos países. A equipe representava muitas disciplinas, cada uma com sua própria perspectiva diante do marcador-chave para autoconsciência, o autocontrole. Essas crianças foram submetidas a uma impressionante bateria de testes ao longo de seus anos escolares, como a avaliação da tolerância à frustração e da impaciência, de um lado, e do poder de concentração e de persistência, do outro. Depois de uma trégua de duas décadas, todos, com exceção de 4% das crianças, foram rastreados, um feito muito mais simples num país estável como a Nova Zelândia do que, digamos, nos hipermóveis Estados Unidos. Já jovem adultos, eles foram avaliados quanto à saúde. Exames físicos e laboratoriais Avaliaram suas condições cardiovasculares, metabólicas, psiquiátricas, respiratórias e até mesmo dentais e inflamatórias. Prosperidade. Se tinham poupanças, se eram mães ou pais solteiros, se possuíam uma casa, se tinham problemas de crédito, investimentos ou plano de aposentadoria. Crime. Foram verificados todos os registros judiciais da Austrália e da Nova Zelândia para ver se eles haviam sido condenados por algum crime. Quanto melhor era seu autocontrole na infância, melhor as crianças de Dunedin estavam se saindo em torno dos 30 anos. Tinham melhor estado de saúde, mais sucesso financeiro e eram cidadãos cumpridores das leis. Quanto pior era a administração de seus impulsos na infância, piores eram os salários e o estado de saúde, e maior era a possibilidade de terem antecedentes criminais. O grande choque. Uma análise estatística descobriu que o nível de autocontrole de uma criança é um indicador da seu sucesso financeiro e de sua saúde na idade adulta, e também de seus registros criminais, tão forte quanto a classe social, a riqueza da família de origem ou que a força de vontade emerge como uma força completamente independente no sucesso na vida. Na realidade, para o sucesso financeiro, o autocontrole na infância se mostrou um indicador mais forte do que o que ou a classe social da família de origem. O mesmo vale para o sucesso escolar. Numa experiência em que alunos norte, americanos da oitava série receberam a oferta de ganhar um dólar imediatamente ou dois dólares uma semana depois, essa simples avaliação do autocontrole se mostrou mais relacionada às médias escolares do que ao que. A alta capacidade de autocontrole prevê não apenas notas melhores, como também um bom ajuste emocional, melhores habilidades interpessoais, sensação de segurança e adaptabilidade. Ponto principal, uma criança pode ter uma infância privilegiada financeiramente, porém, se não aprender como adiar uma gratificação para ir atrás de seus objetivos, essas vantagens iniciais podem perder a força ao longo da vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas dois de cada cinco filhos de pais entre os 20% mais ricos do país acabam tendo o mesmo status privilegiado. Circa de 6% caem para os 20% com menor renda. O estado consciente parece um fator de estímulo tão poderoso no longo prazo como escolas de elite, professores particulares e caros acampamentos de verão. Não subestime o valor de estudar violão ou de manter a promessa de alimentar o porquino da Índia e limpar sua gaiola. Outro ponto principal, qualquer coisa que possamos fazer para aumentar a capacidade de controle cognitivo da criança e ajudá-la ao longo de toda a vida. Até mesmo o Come Come pode aprender a se sair melhor. O Come Come aprende a beliscar. O DNA da Vila Sésame embrulha a ciência do aprendizado com o entretenimento. No cerne de cada clipe da Vila Sésame há uma meta curricular, disse Michael Levine, diretor executivo do Centro João Gansko Oney, na oficina do programa. Tudo o que mostramos é pré-testado em seu valor educacional. Uma rede de especialistas acadêmicos revisa o conteúdo dos programas, enquanto os verdadeiros especialistas, as próprias crianças em idade pré-escolar, garantem que o público-alvo irá compreender a mensagem. E programas com algum foco em especial, como um conceito matemático, são testados novamente quanto ao impacto educacional sobre o que as crianças realmente aprenderam. A reunião daquele dia, com os cientistas, tinha como tema questões cognitivas essenciais. Precisamos de pesquisadores de ponta, sentados ao lado de roteiristas de ponta para o desenvolvimento dos programas, disse Levine. Mas precisamos fazer do jeito certo, ouvir os cientistas, e depois brincar com o que eles nos disserem, nos divertirmos um pouco. Tomemos, como exemplo, uma lição sobre o controle de impulsos, o tempero secreto num quadro e sobre o clube de especialistas em cookies. Alan, o proprietário da loja Opper, na Vila Sésamo, assou biscoitos para serem experimentados pelo clube, mas ninguém imaginou que o Come Come participaria. Quando chega de surpresa na cena, ele, é claro, quer comer todos os biscoitos. Alan explica ao Come Come que, se ele quiser participar do clube, precisará controlar o impulso de devorar todos os cookies e saborear a experiência. Primeiro, ele deve pegar o cookie e procurar por imperfeições, depois, deve cheirá-lo e, finalmente, dar uma beliscada. Mas o Come Come, a personificação do impulso, só consegue devorar os cookies. Para acertar a estratégia de autorregulação neste quadro, diz Rosemar e Trublio, vice-presidente sênior de educação e pesquisa, eles consultaram ninguém menos do que Walter Mischel, o grande idealizador do teste do Marshmallow. Mischel propôs ensinar ao Come Come estratégias de controle cognitivo, como pensar no cookie e como sendo outra coisa, e depois lembrar a si mesmo sobre isso. Então, o Come Come vê que o cookie é redondo e se parece com o yo-yo, e repete obedientemente para si mesmo sem parar que o cookie é um yo-yo. Mas ele o devora mesmo assim. Para ajudar o Come Come a dar apenas uma beliscadinha, um grande triunfo da força de vontade, Mischel sugeriu uma estratégia de atraso do impulso diferente. Alan diz ao Come Come, eu sei que é difícil para você, mas o que é mais importante, comer este cookie agora ou entrar para o clube, onde você poderá experimentar todos os tipos de cookies. Isso funcionou. Uma mente que é distraída com facilidade demais diante do menor sinal de um cookie e não terá persistência para compreender frações, quanto menos cálculo. Partes do currículo da Vila Sésamo reforçam esses elementos de controle executivo, que cria uma plataforma mental que é pré-requisito para tratar dos temas relacionados a ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Professores das primeiras séries nos dizem que precisam que as crianças cheguem a eles prontas para se sentar, se concentrar, lidar com as próprias emoções, ouvir orientações, colaborar e fazer amizades, explicou Trúlio. Só então eles podem lhes ensinar letras e números, cultivar noções de matemática e habilidades precoces de alfabetização, Levine me disse, exige autocontrole, baseado em mudanças na função executiva durante os anos pré-escolares. Os controles inibidores relacionados ao funcionamento executivo estão bastante relacionados tanto com a matemática rudimentar quanto com a capacidade de leitura. Ensinar essas habilidades de autorregulação, ele acrescentou, pode, surpreendentemente, reprogramar partes do cérebro em crianças nas quais essas partes poderiam estar acuindo o desenvolvimento esperado. O poder de escolher. Se a partir de agora você conseguir continuar acompanhando o que escrevi e não voltar olhar para aquela cena tranquila, embora possa sentir uma comissão mental para espiar, você crerá em seu próprio cérebro uma briga entre o foco e a distração. Essa tensão ocorre sempre que tentamos nos manter concentrados em uma coisa e ignorar a sedução de outra. Isso significa que há um conflito neural acontecendo, um cabo de guerra em que o circuito descendente e o circuito ascendente disputam em níveis de excitação. Aliás, lembre-se, não olhe para aquela obra de arte reproduzida anteriormente, continue exatamente aqui com o que estou dizendo sobre o que está acontecendo com o seu cérebro. Este conflito interno duplica a batalha que uma garota enfrenta quando sua mente quer se distrair do dever de casa de matemática para conferir o celular e checar se não recebeu torpedos da melhor amiga. Teste alunos do ensino médio em relação ao talento natural em matemática e você encontrará uma diferença. Alguns garotos são terríveis, muitos simplesmente não são tão bons e 10% ou mais demonstram um grande potencial. Pegue esses 10% do topo, acompanhe como eles se saem na disciplina de matemática ao longo de um ano e a maioria irá tirar as melhores notas. Mas, ao contrário das previsões, uma parte desses alunos de alto potencial se sairá mal. Agora dê a cada um dos alunos de matemática um aparelho que buzina em momentos aleatórios ao longo do dia e peça que definam o estado de humor deles naquele momento. Se estiverem estudando matemática, os que se saíram bem irão definir o próprio humor como positivo com muito mais frequência do que como ansioso. Mas os que se saem mal responderão o contrário. Terão cerca de 5 vezes mais episódios ansiosos do que agradáveis. Esse índice esconde um segredo sobre porque aqueles com grande potencial de aprendizado acabam tendo dificuldades. A atenção, segundo nos diz a ciência cognitiva, tem uma capacidade limitada. A memória de trabalho cria um gargalo que nos permite guardar certa quantidade de coisas na mente num determinado instante, como vimos no capítulo 1. Conforme nossas preocupações interferem na capacidade limitada da nossa atenção, esses pensamentos irrelevantes encolhem a extensão deixada para, digamos, a matemática. A capacidade de perceber que estamos ficando ansiosos e tomar providências para renovar. Nosso foco reside na autoconsciência. Essa metacognição nos permite manter nossa mente no estado mais adequado para a tarefa em questão, seja resolver equações de álgebra, anotar uma receita ou trabalhar com alta costura. Quaisquer que sejam nossos melhores talentos, a autoconsciência nos ajudará a utilizá-los ao máximo. Das muitas nuances e formas de atenção, duas têm grande importância para a autoconsciência. A atenção seletiva permite que foquemos em um alvo e ignoremos todo o resto. A atenção aberta permite que recebamos amplamente informações do mundo ao nosso redor e do mundo dentro de nós, fazendo com que captemos pistas sutis que, de outra forma, deixaríamos passar extremos em qualquer um desses tipos de atenção. Estar focado demais em um alvo externo ou aberto demais para o que está acontecendo ao nosso redor, como expõe Richard Davidson, podem tornar a autoconsciência impossível. A função executiva inclui a atenção à própria atenção ou, mais genericamente, a consciência dos nossos estados mentais. Isso permite que monitoremos o nosso foco e o mantenhamos no trilho. A função executiva, como o controle cognitivo às vezes é chamado, pode ser ensinada, como acabamos de ver e exploraremos com mais detalhes na parte 5. Ensinar habilidades executivas para crianças em idade pré-escolar as deixa mais preparadas para seus anos escolares do que ter um auto-key ou já ter aprendido a ler. Como a equipe do programa Vila César nos sabe, professores desejam alunos com boas funções executivas, como autocontrole, controle da atenção e capacidade de resistir a tentações. Essas funções executivas predizem boas notas em matemática e leitura ao longo dos anos escolares, independentemente do que da criança. É claro que isso não serve apenas para crianças. Esse poder de direcionar nosso foco em uma coisa e ignorar outras, de trazer nossa barriga à mente, digamos, quando vemos aquela torta de sorvete no freezer, está no cerne da força de vontade. Um saco de ossos, avancemos 16 séculos e contrastemos aquele esforço a seta com seu extremo oposto. Como me disse um assistente social que trabalha com profissionais do sexo adolescentes em Los Angeles, é inacreditável como alguns garotos podem ser impulsivos. Eles vivem nas ruas, mas, se tivessem R$ 1.000, gastariam tudo no Ipone mais caro em vez de arranjar um teto e conseguir a segurança de que precisam. O programa dele ajuda jovens portadores do Ivo obter financiamento do governo para sair das ruas e receber atendimento médico gratuito, auxílio financeiro para aluguel e alimentação, e até mesmo uma inscrição numa academia. Eu cheguei a ver amigos de alguns desses garotos, ele me conta, se tornarem IV positivos de propósito para poderem receber os benefícios. Aquele mesmo contraste entre o autocontrole cognitivo e sua falta absoluta foi descoberto num estado de espírito mais inocente há alguns anos, naquele teste de Stanford de atraso de gratificação com crianças de 4 anos de idade tentadas com Marshmallow. Quando 57 daquelas crianças de Stanford foram procuradas 40 anos depois, aqueles que resistiram ao Marshmallow aos 4 anos ainda eram capazes de atrasar a gratificação, mas os demais ainda tinham problemas para conter seus impulsos. Então eles tiveram os cérebros examinados enquanto resistiam a uma tentação. Os que resistiram ao Marshmallow ativavam circuitos-chave no córtex pré-frontal para controlar pensamentos e ações, inclusive o giro frontal inferior direito, que diz não aos impulsos. Mas os demais ativavam o estriado ventral, um circuito do sistema de recompensa do cérebro que ganha vida quando nos submetemos às tentações da vida e aos prazeres culpados, como uma sobremesa deliciosa. No estudo de Dunedin, os anos da adolescência tiveram importância principalmente para o controle cognitivo. Quando adolescentes, os que tinham menos autocontrole eram os que tinham mais chances de começar a fumar, serem pais adolescentes por acidente e abandonar a escola, ciladas que fecham portas para oportunidades futuras e os prendem a estilos de vida que aceleram o caminho rumo a empregos com baixos salários, saúde pior e, em alguns casos, carreiras no crime. Então isso quer dizer que crianças hiperativas ou com transtorno de déficit de atenção estão condenadas de a ter problemas. De forma alguma, assim como acontece entre as crianças como um todo, houve uma inclinação à mudança positiva entre aquelas com te dá. Até mesmo para este grupo, um autocontrole relativamente maior prevê um melhor resultado de vida, apesar dos problemas de atenção nos anos escolares. Isso não ocorre apenas com crianças de 4 anos e adolescentes. A sobrecarga cognitiva crônica que tipifica a vida de muitos de nós parece diminuir nossos limites de autocontrole. Aparentemente, quanto maiores as exigências sobre nossa atenção, pior nos saímos na resistência a tentações. Uma pesquisa sugere que a epidemia de obesidade em países em desenvolvimento pode se dever em parte a nossa maior suscetibilidade quando distraídos a entrarmos em modo automático e irmos em busca de alimentos açucarados e gordurosos. Exames de neuroimagem descobriram que as pessoas com maior sucesso na perda e na manutenção de peso apresentam maior controle cognitivo quando se vê em diante de uma porção repleta de calorias. A famosa máxima de Freud, onde o id estava, ali o ego deverá estar, fala diretamente sobre essa tensão interna. O id, a porção de impulsos que nos faz escolher um sabonete, comprar aquele item de luxo caro demais ou clicar naquele site maravilhoso mas que só serve para perder tempo, luta constantemente contra o nosso ego, o executivo da mente. O ego nos permite perder peso, guardar dinheiro e distribuir o tempo de maneira efetiva. Na arena da mente, a força de vontade, uma faceta do ego, representa uma luta livre entre os sistemas de cima e de baixo. A força de vontade nos mantém focados em nossos objetivos, apesar da provocação dos nossos impulsos, paixões, hábitos e desejos. Esse controle cognitivo representa um sistema mental frio, que se esforça para ir atrás dos nossos objetivos diante das nossas reações emocionais quentes, rápidas, impulsivas e automáticas. Os dois sistemas representam uma crítica diferença de foco. Os circuitos de recompensas se fixam na cognição quente, pensamentos com alta carga emocional, como o que é tentador no marshmallow, é gostoso, doce e fofinho. Quanto maior a carga, mais forte o impulso, e mais provavelmente nossos lobos pré-frontais, mais sóbrios serão sequestrados pelos nossos desejos. O sistema executivo pré-frontal, em contrapartida, esfriu quente ao suprimir o impulso de ir pegar o marshmallow, e ao reavaliar a própria tentação, também engorda. Você, ou o seu filho de 4 anos, pode ativar esse sistema pensando, por exemplo, na forma do marshmallow, ou na sua cor, ou em como ele é feito. Esta mudança no foco, diminui a carga de energia destinada para ir atrás do doce. Exatamente como sugeriu para o Come Come, em suas experiências em Stanford, Michelle ajudou algumas das crianças com um simples truque mental. Ele as ensinou a imaginar que o doce era apenas uma foto com uma moldura ao redor. De repente, aquela porção irresistível de açúcar que se agigantava em suas mentes se tornava algo que eles podiam fingir que não era real, algo em que eles podiam ou não se focar. Modificar a relação que tinham com o marshmallow era uma espécie de judô mental que ajudou as crianças que não haviam conseguido atrasar a posse do doce por mais de um minuto, resistir e incomprimor a tentação por 15 minutos. Esse controle cognitivo do impulso ajuda na vida. Como diz Michelle, se você é capaz de lidar com emoções quentes, consegue estudar para o vestibular em vez de assistir à televisão. E é capaz de guardar mais dinheiro para a aposentadoria. Não tem a ver apenas com marshmallows, distrações internas, reavaliação cognitiva e outras estratégias metacognitivas entraram nos manuais de psicologia nos anos 1970. Mas essas manobras mentais já eram usadas há muito tempo por aqueles monjes do século V, enquanto eles contemplavam as partes repugnantes do corpo. Uma história daqueles dias conta que um desses monjes estava caminhando quando uma mulher maravilhosa apareceu correndo. Naquela manhã, ela havia tido uma discussão com o marido e estava fugindo para a casa dos pais. Alguns minutos depois, o marido, em seu encalço, apareceu e perguntou ao monge, Venerável Senhor, por acaso viu uma mulher passar por arco? eu vou falar com o marido